Hoje vai ser o dia que eu vou me despedir aqui dessa serralheria Aqui onde vocês aprenderam muitas coisas por aqui Foi muitos vídeos ensinando vocês, muitas vídeo-aulas Passei um bom tempo nessa serralheria Foram muitos serviços, muitos portões basculhantes Porta de aço, corrimão, estrutura metálica Cobertura retrátil, muitos e muitos vídeos aí ensinando vocês Inclusive nessa bancada aqui, onde eu ensinei muitas coisas também Ensinei fazer churrasqueira, ensinei fazer torrador de café manual Uma policorte caseira, já ensinei aqui em cima dessa bancada Furadeirinha pequena de bancada, pra usar a furadeira manual foi ensinado aqui também Aqui nessa policorte, onde eu ensinei muitas dicas aí pra vocês Como cortar em grau, como aproveitar o material Foram muitos anos aí passados aqui nessa serralheria E hoje infelizmente né Infelizmente não, na verdade felizmente Nós estamos nos despedindo aqui dessa serralheria E nós vamos nos mudar pra um espaço um pouco maior E também um pouco melhor Que é em São Paulo né Na zona norte de São Paulo, eu estou me mudando pra lá Como muitos aí sabem, eu moro na zona norte de São Paulo E pra ficar mais próximo da serralheria Vou ser obrigado a mudar pra lá a serralheria né Porque aí fica mais fácil o acesso Eu não perco tanto tempo pra chegar na serralheria Porque como eu estou morando em São Paulo Eu tenho que me deslocar até aqui Então são muitas horas aí no trânsito né Perdidas na verdade Então eu mudando essa serralheria pra São Paulo Fica mais fácil Eu não vou precisar chegar Não vou precisar sair tão cedo de casa Pra chegar no horário né Na serralheria aí Poder abrir E trabalhar né Talvez demore de ter vídeo Eu não sei Se vai daqui uma semana vai ter vídeo Se daqui um mês Ou se amanhã Ou depois Ou se todos os dias vai ter vídeo aqui no canal Tá bom? Comenta aí embaixo Se vocês gostariam De ter vídeos aqui Todos os dias Ou uma vez por semana Tá bom? Ou duas vezes por semana Comenta aqui embaixo Quantos vídeos por mês Ou por semana Vocês gostariam de ver aqui no canal Então a gente vai se mudar Pra lá Eu espero que vocês gostem do espaço A gente já tem um espaço Eu já comecei a levar algumas ferramentas E a pergunta é Será que o canal vai acabar? Será que a gente vai deixar de gravar vídeo aqui pra vocês Dar dicas de serralheria? Então comenta aqui embaixo nos comentários O que vocês gostariam que acontecesse com o canal Será que o canal deve parar? Ou continuar dando dicas pra vocês de serralheria? Tá bom? Deixa aqui pra mim nos comentários A opinião de vocês Tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho do espaço Pra onde a gente vai se mudar Tá bom? Tchau 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 Tchau